24 de dezembro de 2021, venho diretamente do canal Diário Saudade da Amazônia, desejar a todas as pessoas do Brasil, a toda a nossa população brasileira, um Feliz Natal. Que as bênçãos de Deus estejam sobre todos vocês e todos os seus familiares. Essas datas tão importantes que devemos sempre lembrar. Todas as pessoas do nosso Brasil que estejam recebendo essa mensagem. Aqui mando um Feliz Natal, que Deus ilumine a todos, em todos os momentos de suas vidas. E também, nesse Natal de 2021. Felicidade a todos. Feliz Natal. São os votos do Guerreiro da Amazônia, diretamente do canal Diário Saudade da Amazônia. Como sempre termino, com o brado de selva.